Deixa eu ver aqui então, a Ilha da Neblina. Pera, eu tô aqui em Skellig, subo a bordo de um barco. Posso ter mais de um barco aqui, hein? Vários. Parece que tá do lado aqui, né? O mais próximo. Ah, mas a Ilha da Neblina é onde? Pera, se eu pegar o barco aqui e a Ilha da Neblina, sei lá... Vou pra esses cantos aqui, velho. Vamos lá, hein? Sei lá quanto que eu vou ter que andar nisso aqui, hein? Tá, Carpiado, vamos lá. Vambora, Carpiado, vambora. Cara, lá embaixo, lá longe. Tem um castelo, velho. Tem uma espécie de fighting. Que evento que ele tá pro lado aqui, né? Pera aí, velho. Como é que tu consegue pro lado aqui, Carpiado? Já foi melhor, já foi melhor, Carpiado. O cavalo pulando aqui, viu? É que ele tá... Caraca. Por favor, que lente para o lado. Por favor, que lente para o lado. Pelo favorito. Por favor, que lente para o lado. Por favor, que lente para o lado. O meu lado é seu lado. O barco ali, o barco ali. Tão aí, né? Viaja até a ilha da da mira. Pera aí, onde fica essa ilha? Pera. Pua. Calma aí, mano. Calma aí, para que isso? Que isso, cara? Ah, tem como fazer viagem rápida. Ainda bem, né? Fiquei na corazinha lá. A viagem rápida, né? Caraca, eu ia ter que andar muito. Ainda que eu fui curioso de olhar o mapa, hein? Eu acabei de ver essa torre lá longe. Falando que eu estava vendo uma torre. Será que é essa, velho? É, sei lá. É, sei lá. Tá vendo? Olha lá. Eu vou subir nisso, velho. Provavelmente fica lá em cima, não. Ah, neblina aqui, ó. Vai ser no meio dessa neblina aqui, pô. Vai estar no meio da neblina, né? Tesouro escondido. Pô, meu cara. É o seguinte. Creio eu. Eu não vou ficar vindo para esses pedaços aqui para catar tesouro, né? Então... Já vamos aqui. Já vamos catar o tesouro que dá para pegar. Ai, Geralt. Porra, corre. Pelo tesouro. Tá afogado aqui, ó. Um barulho estranho, velho. Alguma coisa vai observando aqui, hein. Vou tirar carga. Tá lá embaixo. Tá vim nadando aqui mesmo, já era. Pô. Esse era o tesouro. Já era, pô. Tesouro completado. Coletado. Né? Cadê a ilha da neblina? Vou subir a bordo de um barco. Um barco aqui, pô. Nossa. Cara, eu não sou de reclamar de FPS em Twitter, não, mano. Mas... Alguma coisa... Tá puxando muita FPS aqui. Eu acho que é essa neblina, velho. Aconteceu alguma coisa aqui, não vai não. Ó, passou, velho. Que salve o seu jogo agora. Você está se aproximando de um... Um ponto importante na história do jogo. Recomendamos que salve o seu jogo. Nenhum espaço para salvamento manual. Querão? Olha, eu deveria pedir ajuda pro pessoal lá, velho. Eu não pedi, mano. Vou pedir ajuda pra eles, cara. Apesar que tem lá tem que... Tem... 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 Mandou as magias lá, acabou, velho. Ó. Tá carregando aí um novo mundo, hein. Quando vem esse load aqui é porque tá carregando um mapa novo. Eu não me engano é isso. Esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu o Ciri na Ilha da Neblina. Ai, ai. A Ilha da Neblina. Vamos seguir essa... O que que é esse negócio ali, velho? Tá seguindo essa luzinha aqui, né? Tá seguindo essa luzinha aqui, né? Cadê? Ai, porra, que susto, velho! Pera, cadê minha besta, velho? Caraca, precisando da besta aí, porra. Ai, desgraçado. Morreu. O cara passou uma sombra ali, hein? Caraca, deu uma sombra subir no barco, velho. Parol ali. Ai, meu Deus do céu, velho, sai de fora, cara. Ai, porra. É aqui, Geraldão, é aqui, porra. Vamo andando, vamo andando. Vai ser fundo, hein? Será rasinho, tem um bobo aqui, ó. Não sei se esse barulho é esse. Não sei se essa não, porra. Vai ser um monstro aqui, mas vai ser um monstro, viu? Vai ser um monstro aqui, não sei se esse barulho tem um monstro... Então, porra, vai ser um monstro, né? É aqui, é um monstro aqui. Eu não tenho isso que ele estraimando. Vou cozinhar com ela. Pera. Porra, vai ser um monstro aqui. Vai ser um monstro aqui, hein? Vai ser um monstro aqui! Vai ser um monstro aqui para você. Nossa, que feiúra! Conheço por Nebuloso, né? Tem algum bicho gritando aqui, velho. Deve ser eles gritando. Uma casinha. Caraca, ele tá aqui dentro? Mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Trancado. Alguém aí? Droga! Não vou te machucar. Pode abrir. Você fodeu com o nosso espaço. Quem é você? E o que você quer? É. Meu nome é Gerald. Sou um bruxo. Vá embora! Estou procurando por uma mulher jovem. Cabelo cinza. Cicatriz no rosto. Vai me deixar entrar. Não! Não! Quantos de vocês estão aí? Quem precisa saber? Tá fazendo uma porra de um tempo? Pelas barbas da minha mãe. Tomem jeito, rapazes! Você aí? Do lado de fora? Geralt? É isso? Sim. Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos ao naufragio. Recentemente, terras nas profundezas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos abrigo aqui. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem como chegar nessa ilha de modo convencional. Credo. Você chama o naufragio de convencional? Deixe para lá, chapa. Você sabe o que ele quis dizer. Deixa eu explicar. Há pouco tempo estávamos em Rota Cristial e de Paranol de Graça. Despedido. Começou a falar contra a cristão que vendeu para ele uma maricunda mágica com propósito de encontrar um segundo escondido. Essa conversa está começando a cansar. Escuta, vamos fazer um acordo. Ei, se for um demônio, vai tentar desenganar agora. Não sou um demônio. Não precisam ter medo. Me deem uma chance de provar. Como planeja fazer isso? Digamos que eu encontre seus amigos. Vocês acreditariam que não quero mal? Sim, mas eu não contaria com nenhuma das duas coisas acontecendo fácil. Há quantos deles? Três. Ivo, Gaspar e Ferenca. O idiota insistiu em explorar as cavernas ao leste. Tentei tirar essa ideia da cabeça dele, quase literalmente. O teste não cedeu. Gaspard. Onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tivemos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar. Então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Para o oeste. Em busca de um navio que dizem que está por lá. Ferenc é habilidoso. Achou que conseguiria consertar, tornar navegado. Certo. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda. Certo. Vamos ver, né? Se essa paradinha está aqui... A Ciri está aqui dentro. E eles nem responderam a pergunta, né? Se ela está lá ou não, né? Quer dizer que ela está, velho. O cara tem uns minutos fabulosos aqui, ó. Não, hein? Barulho muito estranho, né? Barulho muito estranho tipo aanya que está cantada por que o humano da vida de sai daqui em um wszystko. O cara tem todo imaginário, e tem todo mundo. Tem todo imaginário. Barulho muito estranho, né? Beleza. O que é que eu... Ah, nem foda. Tem um demônio ali, velho. Esperão, mano. Porra, um demônio, velho, ali, mano. É demais, né, cara? Porra, como é que eu vou matar demônio mesmo? Podes usurrados? Não. Relictos? Demônios. Só mais pra um demônio ali que eu acho... Eu tenho que ter uma coisa, velho. Um demoníaco. Olha o relicto. Ah, bota aqui, mano. Olha o relicto. Olha o relicto. Aqui. Olha o relicto. Bomba de... Aqui mesmo que eu tenho que usar. Bomba de fungo, demoníaco. Eu tenho isso? Aqui eu tenho. Beleza, é isso. Tá pro chucu, hein? Queridão. É aquilo, né? Tem demônio aqui, porra. Essa não morreu, hein? O demônio tentou fugir. É a nasceu. Tento demais. Olha ele aqui. Já era, porra. Já era, porra. Já era, porra. Um dos anões desaparecidos. Pena que está morto. Um dos anões desaparecidos. Um dos anões desaparecidos. Doinor. 之ra. Outro logo com um demônio. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, ele tá lá em cima, velho. Homem? Não sou feliz de te ver. Falei com seus amigos. Desça. Certo. Tô indo. Tá aí daí, hein, cara. Seu diabo sortudo. Já morreu. Vai morrer também. Sabe? Eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Morto. Droga. É mole, velho. É mole, velho. Caraca. Mais uma bruxa. Federal... ... ... Grã... ... ... Opa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Olha o baúzinho aqui! É, falou que na ilha tem um tesouro! Será que eu estou aqui eu vou dar uma volta, né? Olha aqui mais um baú aqui, olha! É que eu encontro, né? Estou em algum lugar aí. Eu não vou achar. Caramba! Ah, e tem um anão aqui, hein? Um outro? Esse aqui não foi mencionado não, hein? Eles não comentaram nada. De novo. Grandetexto da meta de Deus! Negócio! Este aqui nos atualizados é comprehension, sem fazer assistance. Deixa eu falar de novo. Estou na mesma forma da message Dad فية أي van على أية منطقة السلاق؟ O Luzinho tava melhor, hein? Tem mais itens. Talvez seja até aquele tesouro, né? Uma roupinha ali. Ah, de porra nenhuma. Ah, eu voltei pro começo. Pra ter um ninho aqui, não é possível, cara. Não, eu pego! Não, eu pego! Bora também Ah, o outro deve estar lá, naquela torre Caraca, vários baúzinhos, hein Que isso Ah, ele vai estar lá em cima, né Vai embora Vai embora, poder maligno Vai embora, poder maligno Um boleto no rabo Cala Ei, acorda Volta pra cama, mordidinha Acorde Tá dormindo, velho O que está acontecendo? Quem é você? Sou Gerald Você e seus amigos Qual a história de vocês? Rabenique e companhia Avaliação de imóveis seguros Organização de eventos em massa Ah Sou Gaspar Sutter Mas meus camaradas me chamam de Soneca Dormi até durante a tempestade Uma pena que tantos morreram A história dos sete anões É Por acaso você viu uma mulher de cabelo cinza por aqui? Por aqui? Nenhuma alma Ah Embora muita coisa passe por mim Sem que eu perceba Quando estou dormindo Seus amigos me pediram para encontrar você Ferenc e Ivo Temo que eles estejam mortos Horrores atacaram Ivo E Ferenc Eu ouvi dele Um grito aterrador E depois o rugido de uma fera Vamos voltar para a cabana Eu te protejo no caminho É uma pena quanto aos rapazes mesmo Mas O que se pode fazer? Vamos Mas eu tenho que te avisar que tem narcolepsia O que significa Eu sei o que significa Não se preocupe Eu vou te manter aguardado Vamos em frente então Caraca Um bom lá em cima hein Eu vi hein Tá tirando a sonega aí que eu já volto Eu vi tem um baú lá no topo velho Hum Baúzinho lá no topo Geradon não pega não é Bota lá para baixo de novo Não De sacanagem Anibal olhei porra Pedra da runa de Sei lá o que É Bom Peguei É só isso mesmo Vai dar uma graninha né Vambora não Bora porra Vambora não Bora porra Caraca Caraca Cadê ele? Quase que eu caí ali velho Tô ficando com um pouco de sono Vamos levanta Oh mordidinho Oh mordidinho Você é uma gatinha safada não Tá legal Acordei Ah Ah tu não vai fazer isso toda hora né velho Sacanagem velho Sabe muito sobre essa ilha Quase nada Você sabe que não está em nenhum mapa Uma característica comum de ilhas encantadas Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza Deve ver que ele não durma de novo hein Parou? Ah não tem umas pernas muito curtas Caraca Olha lá embaixo Pronto Acabou É mais forte do que eu Me desculpe Do nada de novo Acorda Certo, certo Só mais um pouco Do nada O pé dele Do nada O pé dele mexe pra... Eita porra Vai o pé do cara velho Caraca Então... O que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém Aqui? Aham As coisas meio que acabaram assim Não tem muita vontade de falar disso, não? Não Não Eu trouxe seu amigo É mesmo? Então vamos ouvir ele Acorda Eu estou acordado Aham 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 Gaspar Para trás Eu vou abrir a porta Gaspar Você parece um pouco confuso Caraca Caraca Era sete anões mesmo Sonolento Só isso Ele tem quatro Dois morreram Encontrei um perto do covil de um monstro Infelizmente ele já estava morto Vi outro cair de um penhasco Quebrou o pescoço Merda! Rabinique me disse para ficar de olho no moleque Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda E desculpe não ter confiado em você Arrrr Deu tudo errado O que vamos fazer agora? Tenho um barco Vocês podem ir comigo Mas eu preciso encontrar alguém primeiro Uma garota de cabelo cinza? Sim Ah Sinto muitíssimo Saia da frente Ela estava fria O espírito dela partiu Não havia nada que pudéssemos ter feito Vamos esperar perto do barco Da frente Amém. A espada dela que é como. Amém. 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 Caraca, velho. Já se não rolar, velho. É o que não vou quebrar o clima. Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. O espírito dela era aquele negócio lá, velho. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo? É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição para a coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. Avalak. Ele preparou algumas pomadas especiais para mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagina onde ele esteja agora. O que? Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Está falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? Avalak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Por que exatamente a Avalak está te ajudando? Sábios nunca gostaram muito de humanos. Ele não faz isso por mim. É por causa do meu poder. Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa. Avalak tentou me ensinar como controlar minha habilidade. Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Ereddin. O que Ereddin busca? O que ele quer de você? O que todos querem? Controlar meus poderes. O mundo natal dele enfrenta a obliteração. Ereddin decidiu invadir o nosso. Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho. Então ele precisa trazer um exército. Só que os navegadores dele não conseguem mover ele. E ir centenas de A em ele entre planos. Eles não têm habilidade para isso. Mas já a sua habilidade? Exatamente. E se eu morrer no processo? Bem, é um sacrifício necessário. Caraca. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Jeanne na ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Ereddin e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que Avalak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para o mundo onde Ereddin não podia nos encontrar por... Ah, talvez meio ano. Qual era o mundo? Eu sei que, cara... Eu sei que tem alguma referência a Cyberpunk aqui, velho. Esse mundo onde Ereddin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse. Experimenta. Isso na internet, velho. O povo de lá tinha metal na cabeça. Travavam guerras à distância, usando coisas similares a Megascópios. E não haviam cavalos. Todos tinham sua própria nave voadora. Siri, pare de inventar coisas. Eu disse que você não ia acreditar. Ah, deveríamos ter ficado lá. Então, por que você voltou? Eu pensei... Que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu... Eu queria encontrar você. Você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig discutindo com a Valak. Ele queria me levar a um lugar seguro. Depois disso, nada além de sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente. Bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um... Um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Aconteceu, aconteceu. Eu tive alguns sonhos bons. Por exemplo, Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira bebendo um bom vinho e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos e os outros sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre... Eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia. Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tem um barco na praia. Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Kaer Morhen. A cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. Iria trazer heredim até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga. E olha lá os caras indo embora, velho. Escuta, temos que pensar no jeito de... Espera, velho. Tirar a gente daqui. Vão saber para onde fomos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Siri, nos leve para casa. Ah, ela acordou e eles acham gente, velho. A anão morreu, velho. Olha lá. O que é isso? 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 Se eu não esqueçam, pra mim e depois Karten, a Jain cobrirá a Fortaleza com um escudo mágico. A caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. A caçada tentará penetrar na Fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica, então vocês precisarão encontrar e fecharuk o máximo de portais que conseguirem O que é isso? 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 O que é isso?